Eu estou aqui na Praça do Mar, fica aqui em Jacumã, no município do Conde Onde fica também a Praia do Amor, aqui em Jacumã Um dia eu vi uma reportagem que a comunidade doa livros aqui E a tarde tem uma sessão de leituras aqui, bem legal para as crianças E olha como é bonita essa praia aqui de Jacumã Existia que esse espaço foi urbanizado, aqui a Orla E ficou bem bacana aqui, um espaço bem legal Onde tem os eventos aqui agora em Jacumã Tudo é concentrado aqui nesse espaço E tem quadra, tem uma ciclovia Olha que bonita que é a Praia de Jacumã Hoje é domingo São, que horas são mesmo? Deixa eu olhar aqui 15 para as 10 da manhã Hoje é 2 de abril de 2023 Mas sei ali na rua, tem o termômetro marcando 31 graus Mas está bem amenizado aqui por causa do vento, da brisa O sol é muito legal mesmo Eu conheço pouco aqui esse trecho Aqui já é litoral sul, já faz parte aqui Começa a fazer parte aqui das praias do litoral sul Se eu não me engano, ali na ponta Se eu não estiver errada, é Tabatinga E tem Tabatinga 1, Tabatinga 2, Carapibus 1 e 2 E depois Coqueirinho, Tambaba É tudo aqui nessa direção, seguindo em frente Olha que espaço bacana aqui Outro dia eu vi uma reportagem na TV A TV local aqui Final de tarde o pessoal aproveita bastante aqui Ali no centrinho ali do bairro tem Uma rua bem Instagramável Ela é fechada, não passa trânsito de carro Só para as pessoas tirarem foto Tem lojinhas de artesanato Vou passar lá Bem legal mesmo Ali tem o ponto dos bombeiros Acredito que essa praia aqui está tranquila de onda Está vendo? Tranquilíssima Está parecendo o Caribeça lá no bairro Não tem onda nenhuma praia Agora eu não sei dizer com relação à profundidade aí, né? Bem tranquila Tem sombrinha esperando aí os guarda-sóis, né? Esperando os clientes Esse espaço aqui da praça quando tem shows Se eu não me engano o Réveillon é feito aqui É um espaço bem legal mesmo Pra galera curtir Se você já é meu inscrito Muito obrigada pela companhia Se me achou agora por acaso Gosta desse tipo de vídeo Se inscreva no canal Eu estou sempre andando aqui de uma pessoa Na região metropolitana Nas praias No centro da cidade No interior Se inscreva no canal Seja sempre muito bem-vindo Muito bem-vinda Olha a pista de skate aqui Olha o céu Pra galerinha brincar Ali tem o Jacumã Food Park A noite deve ter aí Uma área de Lanches Bem bacaninha mesmo aqui, ó Aqui é o Peca Mantida aqui pela comunidade Biblioteca 100% possível Graças a doações e voluntários Estão vendo? Muito legal essa atitude aí Bonitinho aqui, ó Essa rua aqui, ó Essa rua bem pequenininha Toda instagramada Tem um restaurante aqui legal Lojinhas aqui de artesanato Lojinhas aqui de artesanato Uma da praia E a noite os turistas que ficam por aqui É uma região com bastante hotéis, pousadas E várias pousadas aqui na região Aqui do lado, seguindo em frente à praia do amor Tá aqui finalzinho de tarde A noite Deve ser bem legal por aqui Hoje é domingo Dois de abril São 10 horas da manhã Beco da boêmia Olha aí que legal Rua do sol E essa rua principal que tá subindo e descendo o carro aí E a gente tem acesso a PB008 Seguindo em frente Vai A Coqueirinha A Batinga 1, 2 Carapibus Show aqui, ó Um cheiro pra tu Até o próximo